E aí, está começando mais um Quino Orando que o povo gosta, fofoca, notícia, tem tempo que a gente não senta para fofocar aqui, hein, mora? Já chutando o balde, ninguém gosta de Madame Teia, nem os atores. Nem os atores, Madame Teia. Vamos fazer diferente a Madame Teia, vocês vão gravar e mandar para a gente. Exato, vocês mandam a opinião de vocês, a gente vai juntando aqui e faz porque... Mas assim, vai ser o melhor filme de 2024, né, mora? Que é entre nós, né? Nossa, gente. Meu Deus amado. É, não, você não concorda. Ah, cara, já é oficial, já é oficial que o filme é 2009, não é isso? 2000 e alguma coisa, antes de 2010, já é oficial isso. Eu já falei minha aposta, Ben Parker vai aparecer. É, você já cantou essa bola antes do filme sair, o filme já, a gente está gravando, o filme já saiu. Hoje é quinta, hoje é pré-estranha do filme. Exato, o filme saiu hoje. Que delícia, que delícia. Conta o dia de que você achou. Ah, não, eu não assisti não, não vou gastar meu dinheiro suado com isso não também, tem limite, né? É, mas a gente vai gravar, né? Com certeza, com certeza. Aquele esquema, não pode falar, senão derruba o canal do YouTube. Cara, eu nunca vi, se isso for golpe de marketing, é bem louco, eu nunca vi ninguém falar tão mal de um filme, do elenco, da direção que está perdido. A Dakota Fênix, essa eu falei, não, é zoeira. Ela virar e falar assim, uai, eu achei que eu estava fazendo um filme da Marvel, Marvel, vi de barra Disney. O empresário dela falou, não, é um filme da Marvel, ela, tá bom, aí ela, mas eu achei que era um filme da Marvel, não da Sony. É o primeiro universo do Homem-Aranha sem o Homem-Aranha, né? O Homem-Aranha não participou ainda. É o quê? Dois Venom, um Mórbios, esse agora, tem mais algum? Não, aí não, ainda vai ter Craven também, cinco filmes de nada. Vai ter o Craven, vai ter o Craven. Deixa eu só ver, só para ver se não é desculpa da Dakota, porque os 50 tons de cinza que ela fez, se ele for da Sony, aí ela não pode falar nada, não, viu? Aí ela não tem direito de se fazer desculpa, eu não sabia. Eu acho que 50 tons de cinza é da Sony, hein? Ela alega que assinou um roteiro com um filme, assinou um filme com um roteiro, e na hora de filmar, entregado outro roteiro. Cara, se eu sou ator e me entrega, um ator decente, um menino, e não tem isso no meu contrato, na hora que eu recebo um roteiro que não é o roteiro, meu amigo, eu abro um escândalo, eu entro com um processo, eu faço o diabo a quatro. A não ser que ela não tenha força nenhuma, né? Vamos lá, ela não é uma senhora atriz, como nós falamos aqui, mas ela tem uma certa relevância, sim, sabe? Ela leva público e, tá, vai ser uma comparação difícil que eu vou fazer, mas Machado ali, quando viu o roteiro de Blade, ele botou o pau na mesa e falou, meu amigo, não vou fazer essa bosta. Tá que ele era o produtor também, então ele tinha, chegou uma hora e falou, gente, não dá, tá feio, né? Então, assim, se ela, ela poderia muito bem, a não ser que o contrato dela esteja muito esmiuçado, falando, ó, faz, fica quieta, não fala nada, é isso, grava aí, enfim, a gente vai gravar sobre o filme, né? Mas tem notícia de que, não só notícia, mas tem vídeo da cena agrojada rodando, a diretora tá lá batendo papo, assim, conversando, né? E como é que foi? E como é que tá? E o Botafogo, hein? Perdeu de novo, hein? E a cena rodando lá, ela não tava dirigindo. Eu já vi esse imágenes, tá? Só que, ainda, o pessoal ainda tentou, tipo, mano, a gente precisa tentar fazer esse trem funcionar. Aqui, a diretora falou, é uma bosta. Virou e falou, ei, como é que tá? O que você tomou de café ontem? Gravando, vai. E a Dakota, o que a gente grava? Grava aí. A Dakota, inclusive, ela falou, a cena que ela mais se divertiu foi a cena que ela dirige o carro, não sei que cena que é essa. Que ela dirige um carro no filme. Jesus amado. Eu me lembro do Batman e Robin, né? Que o... Ai, como é que é o nome do ator? Que foi o último Batman. O... O... O Michael Keaton? Não, Michael Keaton, não. Não, o Michael Keaton primeiro. O George Clooney, aí tem o Val Kilmer. Val Kilmer. O George Clooney fala que o diretor, que já faleceu, né? O Schumacher. Ele fala... Vamos lá, vamos lá, vamos gravar. Você é o Batman. Se eu continuar com o Bruce Wayne e seus pais morreram. Ação. É. Eu acho que é isso. Se é a Madame Teia, você anda na Teia. Vai! Vai, Teia! Inclusive, a outra notícia. A atriz Isabela Mercedes, ela vai fazer o filme da Liga da Justiça. Ela vai participar do novo universo do James Gunn. Ela vai fazer A Mulher Gavião, né? E ela disse em entrevista que quando ela conversou com o James Gunn, eles já tinham gravado uma da Madame Teia, mas o filme ainda não estava pronto. Perguntou no currículo. Ela escondeu do currículo. Ela deve ter visto a merda. Sabe quando você mente no currículo? Pronto. Fui diretor da empresa. Na verdade, você é estagiário. Mas você coloca. Ah, foi bom. Não sei o que. Tô, tô, tô. Ah, você tá nesse mundo da Madame Teia? Não. Não tô, não. É só humor. Não sei o que. Ah, não. Então tá contratado. Aí, de repente, o James Gunn vai falar. Porra, o que você tá fazendo? Ela foi esperta. Não vou julgar. A única coisa que salva é o James Gunn, cara. Porque tá feio. É esperança. Não é nem que ele salva. É esperança. Eu tenho duas esperanças. Que é o filme do Deadpool com Wolverine e o filme do... Aqui, inclusive, eu tenho pitadas do Moura excelentes. Mas depois a gente fala sobre isso. Mas tá quase 100%. Quase 100% é ótimo. 99% confirmado que Doutor Destino vem aí. Victor Vundum. Victor Vundum vem aí. E aí, quando a gente for gravar o trailer do Deadpool, eu vou te mostrar que ele aparece no vídeo. Tá bom. Tá bom. Já que você falou de Victor Vundum, vamos pra notícia da Marvel. Já tinha saído a fofoca. Acho que a gente até comentou aqui. Mas a Marvel foi lá e bateu o carimbo. Até porque o diretor vazou a informação. Depois apagou. Ele postou no Instagram. Depois alguém mandou ele apagar. Saiu o elenco. Você é maluco, pô. Saiu o elenco. Confirmou o elenco de Quarteto Fantástico. Tá aqui. Tá lá no Quinerando. Inclusive, a gente tá estreando o quadro de notícias lá no Quinerando. Olha lá. Olha só. Tá vendo? Eu puxei pro meu também, né? Aí, ó. Aí, ó. Tá aí. Eu fiquei meio perdido nisso, cara. Porque eu achei, assim, um elenco muito misturado pro Quarteto Fantástico. Tomara que ele liga, né? É. Pedro Pascal a gente já conhece. Já tinha... Isso já... Pedro Pascal já falou isso há muito tempo. E eu achei, inclusive, que era mentira. Porque o Pedro Pascal é bem mais velho que o Red Wishes, né? É, porque o que levou a entender que ele faria, que saiu a fofoca, é que ele estaria limpando a agenda dele da metade desse ano pro final. É, ele tinha a lenda que ele não vai fazer o Novo Mandalorian, né? É, ele tava... Nem precisa, né? Ele só precisa gravar uma ceninha lá, mostrar a cara, é dublite. Ele não estaria na nova temporada de Mandalorian. Ele vai ser um pai solteiro em Quarteto Fantástico? Será? De novo? Já temos um spoiler. A Mulher Invisível vai morrer. Eu vou te falar, eu estou... Minha aposta, eu gostaria muito que não desse o primeiro... Assim, não precisa contar a história... Todo mundo já sabe qual é a história do Quarteto Fantástico. Não precisa fazer de novo um filme... Pela terceira vez um filme de como ele se transformar no Quarteto Fantástico. Faz alguma coisa, eu já contei como se eles já existissem e aí vai embora. É. Eles estão fazendo isso com o X-Men, né? Os X-Men já vão aparecer. Temos aqui Vanessa Kirby, como a Mulher Invisível, Sui Story. Quem é a Vanessa Kirby? Ela fez o Missão Impossível, o último Missão Impossível lá. Ela é a vilã do Missão Impossível lá, que está manipulando. É uma atriz excelente atriz. Também não vou... Eu não sei se é muito a cara dela, sabe? É, eu não achei a cara dela. Ela é uma atriz, assim, que eu acho que é uma atriz que tem papéis, assim, que... Não estou julgando ela, mas... Não sei, a gente pode ver. Vamos ver como é que vai ser. Ela é uma atriz que faz uns papéis mais sérios, né? Então, igual que estavam cotando Margot Robbie. Eu acho que era uma verdade. Eu acho que é o custo... Era Margot Robbie e Adam Driver, para ser os dois, né? É, mas Margot Robbie não tem cara de... A Margot Robbie, ela é muito para cima, assim, sabe? É, a Susan António é uma pessoa mais séria, ela é mais comedida. É, então pode ser que Vanessa Kirby funcione, então. Funcione. Ela é mais, assim, a última que foi, que tinha cara muito de bonequinha. A Susan, ela é uma... Primeiro que ela não é aquela gostosona que a Maria do Sex Man aparece, né? Ela é muito mais centrada. Ela não gosta do uniforme que usa colante. Ela é uma dona de casa que virou uma superheroína, né? É, assim, aí depois botaram ela como cientista. Mas ela não era uma cientista no início, tá? E aí a gente tem aqui o Joseph Quinn, que vai fazer o Johnny Storr. A galera não gostou. Eu vou ser sincero. Eu vou ser sincero, não sei quem é o Joseph Quinn. Eu sei que ele fez Stranger Things, né? A galera não gostou, não sei. Não sei por causa... Sei lá. O Johnny Storr é o piadista do grupo, né? Ele é o... É, é. Então, não sei se é o... E é o mais poderoso, né? É. E o Eban Moss pra ser o Coisa, né? Também é um ator... Também não faço ideia quem é o ator. Aí você precisa de um ator que... Pra coisa... Você precisa de um ator que tem uma expressão vocal muito poderosa. É. Porque aí não é tipo o Hulk, entendeu? Não vai ter... Vai ser CGI o corpo dele, provavelmente, com o mesmo que fizeram com o ator do Hulk. Só que vai precisar de uma interpretação muito forte, porque o Coisa, ele é um personagem muito dramático. Apesar do humor do Coisa, ele é muito dramático. É um cara... Não é igual o Hulk que volta a ser humano. A maldição do Coisa é que ele nunca volta ao estado humano. Ele até no primeiro filme lá tem um pouquinho disso, né? Dele sofrer, de ele não querer se olhar no espelho e tal. O ator que fazia ele, inclusive, no primeiro filme, é um bom ator, né? Mas... Sim, é o que fazia aqueles séries policiais. É, The Shield, Acima da Lei. Ele é um baita ator, sabe? Mas ele tinha um pouquinho disso, mas é claro, né? O filme em si, como um todo, não é muito lá essas coisas. Vamos ver. Eu, por exemplo, Pedro Pascal. Beleza, eu gosto de Pedro Pascal. Mas ele tem cara de ser um cientista? Ele tem cara de ser um nerdola? O problema é o seguinte. O novo Red Richard, ele é mais vilão do que herói nos quadrinhos. Por que ele é mais vilão do que herói? Porque ele é obrigado a tomar decisões. É ele, junto com o Doutor Estranho e com o Namor, que expulsam o Hulk da Terra. Então, assim, ele é muito mais voltado para o resultado do que para uma ética. Ah, se for assim, vai ser bacana. É, se seguir essa linha, é interessante. Agora, se for de novo aquele, como eram os antigos, que, ah, não, ele é todo bonzinho, ele não quer casar com a... Trouxa, igual o John Krasinski. É, aí não dá. Trouxa, literalmente. A mente mais brilhante do universo. Se ele abrir a boca, ela... Que boca! Caralho, que isso, né, cara? Mas, assim, ele tem esse... Assim como o próprio Homem de Ferro. É assim, o Red Richard é o mais próximo do Homem de Ferro do que qualquer outro herói. Porque é igual o Homem de Ferro, ele vai fazer... Ele vai criar barreiras na Terra, não importa o custo disso, para proteger a Terra. Como foi quando criou o Tron. Então, é o mesmo exemplo. É um, por exemplo, eu que gosto muito de X-Men, né? Eu sempre quis ver o Ciclope ter uma posição de liderança. Porque ele sempre foi um personagem de escanteio nos filmes. E nos quadrinhos, ele é um cara que, inclusive, ele confronta o próprio professor Xavier. Ele mata o Xavier. É, exato. Porque tem momentos que o Xavier toma algumas decisões que o Ciclope... Peraí, meu irmão. Peraí, velho. Não. E o Ciclope, querendo ou não, é o pupilo dele, vamos dizer assim. Então, esse drama dos dois ter esse embate de liderança é muito legal. É muito bacana. É pai e filho, né? É, exato. Cada um com visão diferente ali e tal. Então, assim, isso constrói muito para o personagem. Então, se trouxer um Red Richards que vai ser um cara que não vai ser só... Vai funcionar. Porque aí, sim, beleza. A gente viu que o Pedro Pascal consegue ser o cara doce, carinhoso, amigão. Mas, na hora que ele precisa ser o fiado da puta, ele é. A gente viu isso. Só esquece Mulher Maravilha 2, né? É, eu estou falando de... A gente viu em The Last of Us, por exemplo. As últimas coisas que a gente viu, né? Porque Mulher Maravilha 2, pelo amor de Deus. E o Zé, pai? É, 980. Inclusive, eles postaram uma foto, um desenho, uma ilustração. Bem coloridinha, assim. Muito legal. E aparece o Herb. Ah, o robozinho, o robozinho. A estampa do Herb é muito legal. O Quarteto Fantástico não tinha sido vendido para desenho animado ainda. E aí, uma empresa ficou interessada... Quando a Marvel estava vendendo todos os personagens, porque ela não produzia animação, filme, ela vendeu o Ben para uma série, que era um garotinho que batia os braceletes e se transformava no coisa. Quando o Quarteto Fantástico foi vendido, o Ben ainda estava no seriado, então ele não pôde participar. E aí, criaram o robozinho Herb para substituir ele, porque é um quarteto. Quando liberou, acabou o contrato do Coisa, o Coisa voltou para a animação. E aí, o Quarteto Fantástico de verdade apareceu. Ó, vamos lá. Agora, vamos... Tem mais alguma coisa da Marvel que a gente fala? Não tem muito mais. Isso foi a... Ah! Não, é... A gente já falou sobre oficialização do Doutor Destino, e provavelmente isso vai ser... Vai ficar mais na cara do... Eita! O que foi, gente? Vai ser... A gente deu um pulo de dois metros aqui. Vai ser a cara... Eu acho que o Divisor, se tudo correr como a gente está esperando, e o filme deve bater um bilhão, eu acho que bate um bilhão fácil, Deadpool vai definir a nova cara da Marvel. Para mim, essa é a aposta. Com certeza. Com certeza. A gente já deve ter gravado aí do trailer, né? Comentado. Mas eu acho que o Deadpool... Eu acho que a carta branca que o James Gunn falou, bicho, é o all-in dele ali, ó. Pá! É isso. É o truco dele, porque senão ele está fodido. O Ryan Reynolds deve ter sentado e falou, ó, o seguinte, você comprou o bagulho, quer fazer outro filme, mas vai ser do nosso jeito. É isso. E eu achei justíssima a mudança do nome do filme. Porque ia ser Deadpool 3 e hoje é Deadpool vs Wolverine. Qual é a vantagem disso? Primeiro que, como o nome tem Wolverine, a gente vai ter muito Wolverine no filme. Agora tem uma pegadinha. Provavelmente vamos ter mais de um ator fazendo Wolverine. Com certeza. Vai ter Deadpool em outras versões, né? Então deve ter Wolverine. E no trailer já apareceu Caolho, que é a versão do Wolverine de Madripoor. Caiu como uma luva a trama, né? Da AVT, do Cable. Porque tem a ver com... Exatamente. Porque tem a ver com o final do filme que ele pega o relógio. Isso foi planejado. Não foi. Isso foi uma puta cagada que os caras falam, é aqui que a gente tem que fazer. É esse ponto de partida. E ele ainda se fala assim, é eu que vou resolver a questão do multiverso na Marvel. É isso. É eu que vou resolver. Eu sou o Jesus da Marvel. Quando ele falou isso, eu mimejei de... Eu falei, caralho, já valeu o trailer. Já valeu o trailer. Eu assisto o trailer no cinema. Tá ótimo. É bom ele falando assim, ah, se você quiser vir com um negócio assim, paralho, eu já usei. Não aqui na Disney, mas lá eu já usei. Muito bom. Muito bom. Muito bom. E ele quebra a parede olhando pra câmera. Exato. É isso. Se seguir o que for os outros dois filmes, vai ser bom, vai ser divertido. Eu sou um elvador. Da história cinematográfica. Muito bom. Se seguir esse caminho, pode ter certeza que vai ser bom esse filme. Eu tô na expectativa aí. É isso. Ah, e a gente falando de... Pode falar. E bom o ator que tá fazendo com ele o trailer, né? O que faz o Mórbios dele. Por quê? Ah, sim. Que aparece lá. Inclusive, eu esqueci o nome dele. Quando a gente comentar, a gente vai lembrar o nome dele aí. É muito bom porque é um ator que não se deixa cair na influência que ele tem como personagem. Ele continua no roteiro, mesmo o Deadpool viajando nas coisas que fala. É. É isso. E aí, só pra terminar a fala de Marvel aqui, o Quarteto Fantástico, a data já tinha sido lançada. Eu não tinha comentado isso. Mas o Kevin Feige já jogou truco aí também. O Superman lança numa semana, na outra semana sai o Quarteto Fantástico. Aposta é alta, hein, Vi? Aposta é alta. O James Gunn é o seu filho da puta. Não, então a data parece que o James Gunn já tinha pegado essa data antes. Aí lançaram o Quarteto Fantástico. Aí, inclusive, perguntaram pro James Gunn. Vai mudar? Ele não vai, não. James Gunn não tem medo, não. Ele não tem medo do ex-chefe, não. Que vai ser uma briga, meu amigo. Do um atrás do outro. Vai ver Superman na semana, na outra você vai ver Quarteto Fantástico. E um vai desbantar. É isso. A única data que tem no meu calendário agora é julho. 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 É, julho do ano que vem. É julho desse ano. Desse ano. Desse ano. Deadpool Wolverine. Deadpool Wolverine. É isso. E a gente também tem, desse ano DC, tem o Coringa. Coringa 2. Saiu as fotos do Joaquim Fênix com Lady Gaga. Divulgaram as fotos. Lindo, lindo. Que eu vou falar pra vocês. Olha, eu vou ser sincero. Lady Gaga, ela começou com uma musa colorida, vamos dizer assim, da comunidade LGBT. E começou cantando, e ela fez isso aqui na carreira dela. E assim, não só musicalmente, mas ela se tornou uma atriz maravilhosa. Ela se provou. E esse filme aqui, eu vou mentirando. Eu tô com o cu na mão. Mas não, eu tô com medo. Mas não com medo, tipo assim, do filme ser ruim. Eu tô com medo desse filme ser psicologicamente pior do que o outro. Mais perturbador ainda, sabe? Tem que ser, né? Tem que ser. E ela... Ela já se provou ser uma grande atriz, mas ela tá com uma faca e um queijo na mão aqui pra fazer um doce de goiabada que eu vou falar pra você aí, meu amigo. O primeiro não foi o Coppola que produziu? Não tinha o Coppola? Não, não. O primeiro... Quem produziu? Não, eu acho que foi o... O Brad Pitt. Não, deixa eu ver se é o Brad Pitt que tava... Não, não, não. O Coppola, não. Era alguém famoso. Tinha o Albert De Niro, mas realmente, você falou aí, tinha um produtorzão no filme mesmo. Do filme do Coringa, né? É, do Coringa. O Todd Phillips, que é o diretor, que é o diretor... Incrivelmente, ele é o diretor de Se Beber Num Case, né? Que é o... Já começa, por exemplo, o cara tem a capacidade de fazer esses filmes, o cara é doente, mano. Deixa eu ver bem aqui qual que é o... Deixa eu abrir aqui. Joker e MDB. Tem realmente ter um produtor fudido no primeiro filme. É... Bradley Cooper, Bradley Cooper. Isso. Bradley Cooper é o produtor do filme. É o Bradley Cooper. A esposa do Bradley Cooper odeia a Lady Gaga. Ah, é, porque eles fizeram o filme junto, né? Lá o... Na hora do Oscar, né? Naquele olhar. Ah, é. Pois é. Bradley Cooper. Bradley Cooper tava vendendo... Saiu um vídeo dele, ele vendendo dogão na rua em Nova York. Ah, ele pode, né? Ele pode, né? Cara, bateu um tédio, falou, eu não tô fazendo nenhum filme esse mês, eu não vou vender um dogão. Ah, eu queria falar de uma polêmica. A polêmica é da Barbie. O que foi? De uma Barbie? Da Barbie. Porque quem tá ganhando prêmios é o Ken. O que Ken? Eu ia fazer a pergunta. Vai que é uma piada. Ken, 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 Ken. O menino do Ken, que eu adoro ele. Ah, é o Ryan Gosling. É, ele tá concorrendo ao melhor ator coadjuvante, inclusive. E a Barbie foi esnobada do Oscar. Exatamente. Ela não tá no Oscar. E a tira sonora tá sendo a do Ken. Exato. Ele tá concorrendo ao melhor ator coadjuvante. Eu acho que não vai ganhar, tendo em vista o elenco. Vamos lá, nós estamos falando de Oscar, nós vamos falar do Oscar. Que eu acho que quem vai ganhar o melhor ator coadjuvante, eu quero que ganhe, tem que ser o Robert Downey Jr. Não tem como. O Robert De Niro tá lá, ele tá bem, tá, mas ele já ganhou o Oscar. O Robert De Niro, você é foda, mas deixa o Robert Downey Jr. dar esse passo na carreira dele que ele merece. E realmente, a Barbie foi esnobada do Oscar. Talvez ela esteja concorrendo ao figurino, alguns prêmios técnicos, mas melhor filme, essas coisas. O Nolan falou, né, botou no bolso. O Nolan tá com 13 indicações, 14. É, e é um filme que ficou totalmente esquecido, né? É, foi, foi. É, é um bom filme, mas eu imaginei também que ele iria pra premiação e a galera da academia falou, hum, vai, foda-se, é isso. E o mais irônico, e o mais irônico é o, realmente, o Ryan Gosling tá concorrendo melhor ator coadjuvante por causa do Kim. E ele ganhou a música, a melhor música no Globo de Ouro. Ganhou, ganhou. É, tem um meme dele assustado, assim, tipo, eu ganhei. Pois é, e a Margot Robbie, acho que ela não tá nem concorrendo como melhor atriz, né? A Margot Robbie, eu não sei se ela já ganhou o Oscar, mas a Margot Robbie, ela é uma baita atriz, mas... Imagina se a, se a Lady Gaga concorre ao Oscar de melhor atriz com a coadjuvante do Coringa ano que vem e ganha o Oscar. Pô, ela morre. Acho que ela já concorreu, acho que ela, não sei se ela não ganhou, mas ela concorreu com aquele filme lá do Bradley Cooper. Sim, sim, sim. Acho que ela não ganhou. É. Ganhou de melhor música. É, mas ganhou a melhor música, mas acho que o melhor roteiro adaptado também, ganhou alguns prêmios. Acho que o Bradley Cooper ganhou também alguma coisa, ou concorreu. É, o filme é bom, o filme é bom. É, o filme é bom, o filme é bom. Pesado para, pesado, você termina o filme transtornado, você fala, viu, que bosta. Aí você fica assim, chorando no banheiro, assim, velho, o que que eu vi, velho? Depressão total. Você termina o filme cantando, a música te contamina, mas era uma depressão, você fala, meu Deus. Quer ter depressão, vai a versão em português da Paula, sei lá o quê. Paula Fernandes. É. Meu advogado pediu, acabou de levantar a mão aqui, fica quieto. Meu advogado fez assim, fica quieto. Deixa eu ver se o Margot Robbie tem umas. Não tem Oscar, não tem, não tem. Ainda não. Ela foi indicada por Eutônia, mas não ganhou. Eu gosto muito dela naquele filme de Hollywood. É, que nós vimos lá o Babilônia. Babilônia. Babilônia, muito bom. Enfim. É isso. Mais alguma fofoca? Mais alguma notícia? Ah, sempre tem, mas agora eu não lembro. Ah, tem a, a gente falando da DC, confirmou a Supergirl, né, Supergirl, o James Gunn confirmou a menina que vai fazer, o pessoal gostou e ele já deu o papo que já tem dois filmes já em produção pra depois do Superman Legacy já, já tá com dois filmes aí. Agora, o X da questão desse novo DC, porque ele já divulgou o elenco e tudo, quem é Lanterna Verde, quem é Gavião, quem não sei o quê. Agora, ele ainda não divulgou quem é o Batman. É, expectativa. Exato. Esse é o papel, meu amigo, que os caras devem estar saindo no tapa. Ele joga assim e fala, ó, se briguem, quem ganhar é o Batman, entendeu? Literalmente. Eu, olha, você me recomendou, eu não vi a série toda, mas eu vi uns episódios daquela Jack Reacher. E eu vi a galera falando que, porra, ele seria um bom Batman. Eu vi uma cena que ele vai e tira o cara pela janela do carro, no soco, assim, ó, pá, puxa o cara. Eu falei, é o Batman, esse cara é o Batman, é o Batman, tá? É esse, é esse. A concorrência é alta, o ator de Supernatural também quer, tem uma concorrência boa. Exatamente, meu amigo, esse é o papel que os caras estão saindo no tapa. O cara tá ligando essas horas pro... 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 Não, pro The Batman lá, pro Robert Pattinson. Cara, o que você fez, velho? O que precisa, velho? Grande eu já sou, o que eu preciso? Aí a Robert Pattinson tá falando com a calma do mundo. Faz filme ruim. É. Faz um crepúsculo. É água pra elefante. Faz água pra elefante. É Sazana, tem uns caras ligando desesperados. Esse é o papel que, com certeza, o James Gunn não vai escolher tão cedo e ele vai falar, não, ele já deve ter o cara, ele já deve ter. Porque ele é aquele cara que, pô, a galera começa a apostar que ele começa a escolher o elenco e começa a seguir no Instagram. Ele comenta muito na internet. Aí, seguiu a fulana no Instagram, ó. Já fica de olho que ela vai aparecer. Aí, de repente, confirma a menina com algum papel. É isso. Muito bom. É isso. Mas vamos lá. Comenta aí. Não deixa de se inscrever, curtir, compartilhar. Comenta aí quem que você quer que seja o novo Batman aí, do novo James Gunn aí. E o que você achou das fofocas? O que você achou do quarteto fantástico? Não deixa de se inscrever, curtir, compartilhar, que fortifica demais. Tudo de bom. Abraços e bons filmes. Bons filmes. O que você achou do quarteto martes? O que você achou do quarteto? Obrigado.